Oi, eu sou o Paulo Pedrosa e fui diretor da ANEL de 2001 a 2005, na segunda turma de diretores. Eu comecei no momento da crise hídrica e do racionamento da Câmara de Gestão da Crise e terminei já no governo Lula com a presidente Dilma, então ministra de Minas e Energia. A minha experiência na agência foi extraordinária, como eu acho que é a experiência de todo mundo que tem a oportunidade de passar pelo regulador. É impressionante quando você vive a regulação, vive os incentivos econômicos e os efeitos dos incentivos econômicos no ambiente de mercado. No período do racionamento, por exemplo, os sinais de preço mostraram a capacidade do sistema de reagir e ajudar o país a sair da crise. Lições importantes, algumas aprendidas e outras talvez esquecidas naquele momento. Acho que essa foi a minha principal vivência como regulador e a convicção de que a gente regula para um mercado que é diferente de nós mesmos. E nós temos que ter a capacidade de entender a lógica dos agentes de mercado para fazer a melhor regulação possível que alinhe os interesses das empresas, que têm os seus objetivos econômicos, com os interesses da sociedade e dos consumidores. Essa experiência do meu mandato foi marcante. Uma das coisas fundamentais feitas por mim e pelos diretores que estavam na agência naquele momento foi a abertura das reuniões da ANEL para o público, a transmissão pela internet, a reunião pública, a manifestação das partes interessadas na reunião. Eu posso dizer de mim mesmo, a qualidade dos meus votos mudou muito a partir do momento que eu me vi exposto à reunião pública. Isso é fantástico, até para a seleção de diretores, que têm que estar dispostos e preparados para esse momento. Muito importante também a evidência da reunião pública sobre o papel das superintendências técnicas, da procuradoria, do debate entre os diretores no processo decisório, da divergência, da discordância, da discordância leal, mas que melhora a qualidade das decisões. Não foi fácil, mas eu apresentei na agência o primeiro voto discordante. Fui o primeiro voto vencido. E me orgulho disso. Me orgulho disso, porque me posicionei conforme a minha melhor convicção e o meu melhor entendimento naquele momento. Sem desrespeito, nem visão crítica em relação ao voto e a posição dos outros diretores. Mas esse é o processo, quer dizer, a anel com esses mecanismos que fortalecem a instituição e protegem a instituição da captura, por interesses econômicos, por interesses políticos, por interesses da própria corporação, pelos mais diversos interesses. A transparência, a prestação de contas, a boa governança, são elementos fundamentais para o regulador e extraordinários, necessários para o mercado de energia no Brasil. Então eu quero me juntar, nesse momento, aos que homenageiam a Anel pelos seus 25 anos e falar da importância da agência reguladora, da importância da qualidade dos seus quadros, do celeiro, do depósito de inteligência, de conhecimento regulatório, de capacidade de análise, de avaliação de custos e de impactos das medidas que estão sendo adotadas na esfera do Congresso, na esfera do governo e na esfera da própria agência. E a contribuição da Anel ao debate é fundamental para a modernização necessária do setor elétrico, para que a gente, de fato, possa avançar num mercado livre, dinâmico, competitivo, que o ganho do consumidor não signifique o subsídio ou custo adicional pago pelo outro consumidor, e para que a digitalização, a descarbonização, cheguem ao setor elétrico brasileiro, valorizando a grande vocação do Brasil de ser líder em energia renovável, limpa e barata. Obrigado.